Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamerlyu Games mais uma vez. Bora lá continuar agora a nossa saga de Dragon Age The Veil Guard. Joguei duas horas do game, né? Vocês acompanharam aqui, aliás, agradeço muito por isso. Tenham gostado do que eu vi. Vamos ver se continua interessante. Bora! O que não aconteceu? Essa área é onde os magisteres de Tevinter destruíram Arletha em centenas de séculos atrás. Há muita mágica de sangue durante a guerra. Vamos lá dar o comando para ela. O que a Solis fez, derrubou tudo de novo. A mágica de sangue desde a guerra, nunca saiu. Rélicos antigos aparecem fora do fogo, ruínas flutam. Rélicos antigos aparecem fora do fogo, ruínas flutam. E agora está morrendo de novo. Cara, eu vou aproveitar para pegar tudo o que eu encontrar no mapa, porque eu já vi que isso tem importância, né? Tem importância e tem relevância. Tá, o boneco não nada. E como é que eu pegaria aquilo ali? Já tem um jeito de atirar ali. Não consigo mandar ninguém para lá. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É só o gema. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. desse jogo aqui estão muito legais, né? Eu sei que é pra ir pra lá. Aí, mas tá vendo? É bom pegar caminho contrário porque você vê que tem coisas a serem desbloqueadas ou até acaba achando alguma coisa interessante, né? Sei lá. Cara, gostaria de dizer que estou pronto pra ir, mas quero fuçar. Não, tá bloqueada. É, esquece. Vambora. Harding, você está seguro que você está indo para isso? Eu estou bem. Eu preciso voltar para a luta. Então, vamos lá. I've never seen fog this thick in Dometa's crossing. This isn't right. The dock usually has people bringing goods to market, bartering and shouting. It's always busy. Something happened here. Stay sharp. Via de mera. Vila. Cara, que jogo bonito. Na moral, viu? It's market day. People should be out selling eggs and buying bread. But everything's just abandoned. They barricaded the main entrance into town. To keep something out? No. To keep something in. Eita. Vamos ver o que que é, então? Wow. E aí, amigão? E aí, amigão? We're dead. We're dead. All of us. No, you can't leave. Hey, can you hear me? Just stay here and everything will be fine. Rapaz. Olha, isso é um arravel no pão? A luz deve ter levado ela lá. Essa é a Adeline. Eu conheci ela. Ela era uma agricultura. Ela usou espécies para nós. O melhor do Arlathan. Eu não acredito que isso aconteceu. Eu não acredito que isso aconteceu demais. Esse cara está brabo para o prefeito. Deixa eu só dar uma mexida aqui rapidinho. Eu acho que está tudo certo. Beleza. Essa blight é estranha. É estranha. Eu nunca vi algo assim? Nunca. A luz é geralmente morta. Estática. Mas isso é vivo. Ok, vamos continuar. Pode ser mais sobreviventes. Galera, eu estou jogando com um DualSense. E cara, a resposta no DualSense está muito boa. Tá. Que loucura que esse cara está falando, velho. Tem que sair quebrando mesmo, galera. Tem que sair quebrando mesmo, galera. Vocês veem? Ouro, moeda, não sei o que. Tem que sair quebrando tudo mesmo. Tem um dos seus velhos Milva? Isso é um dos seus parceiros velhos. Vamos nos ajudar. Bellara! Jahel! Ele está vivo! Bellara! Nós vamos te ajudar. Nós vamos te levar, Jahel. Não, Lucian. Os deuses... Os deuses já voltaram. Eu vi eles. Eu ouvi as suas vozes. Os deuses fizeram isso? Um ritual de sangue. Para solucionar os velhos. Os deuses... Eles disseram que precisavam de poder. Bellara... Cuidado. Caramba! Caramba! Help me! Alguém! Cuidado! Tá brincando, bicho. Cara, a gente vai enfrentar isso? Fresh blood, a hungry heart. Preacher, come to me. Push. Nossa, que susto, velho. Achei que não ia lutar, que sim, bicho. A vila, a gente, são eles... Blighted, mortos, todos eles. Você os deu para os deuses, não é? Não é? Eles estavam na minha cabeça, infectando meus pensamentos. Eles me fizeram fazer. Por favor, me ajuda. Conte tudo. Caramba. Caramba. Tudo isso, para o ouro. Os vilares, os vailjumpers, os blightedos em todo lugar. A cruz de Dometa é morta por causa da sua fé. Eu não sabia. Você não entende o que era para ouvir essas vozes? Os deuses explodiram sua fé e o medo. Eu deveria se sentir desculpa por ele? Eu digo que nós o deixámos aqui. Mas eu vou morrer. Os blights, em todo lugar. O que se o dragão volta? Se nós deixámos você ir, você irá direto para os deuses. Eles estavam na cabeça dele. A influência pode liga. Eu entendo o que eles fazem agora. Eu não vou tentar mais, eu sinto. Caramba, velho. Caramba, velho. Vamos sair daqui. O que? O todo o cidade está morto por causa dele. Eu sei. Então, por que ele se abriu? Nós não matamos pessoas. Não assim. Nós não matamos. Nós não somos como os deuses. Obrigado. Eu não pedi por sua gratidão. Então, se eu puder me oferecer algum advogado. Se desculpa. Eu senti o poder deles. As promissões que eles fazem, é irreversível. Então, tenta mais mais. Não me esqueçam de salvar você. Sim, claro. Mas você deve estar preocupados pelo resto do mundo. Ou esse será o nosso futuro. É, acho que escolhemos só aqui, né? O que a fé abriu foi abriu. Os deuses foram liberos. a luz, tudo para reconstruir o seu império, como um caminho para poder, que tinha seus custos, e todo mundo pagaria por isso. Se você abrir seu mapa durante o jogo, você desbloqueará pontos de viagem rápida. Beleza. E esses pontos... Isso aqui é um ponto? Ah, esses daqui, ó. Ponto de controle. Não, mano. Espera aí. Viagem rápida. Não, mano. Você encontrou nossos escouts? Eles morreram. Desculpa. Elganan e Gilinane sacrificaram em algum tipo de ritual. Criatores. O que sobre o resto da cidade? O ritual spread blight em todos os lugares. O todo da cidade foi sobreviver. Os poucos que sobrevivem são controlados por magia de sangue. Elganan e Gilinane usam eles como puppete. O louco. Quem quer sair? Gostei. 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 Sim. Ah, yes. The legendary Sanctum of the Dread Wolf. Tis said his Illuvian, the Viravas, could travel to any other Illuvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlethen. I can take a look at it. Maybe fix it, even. I know Illuvians better than most. Any help you can offer, we'd appreciate. If Illuvians even work the same way, all the magic is different now. Our gods are back. Our gods! And they're killing people and blinding the world! How do we stand up against that? We stand up against them one step at a time. We don't have all the answers, but we know what we need to do. You're fixing the Illuvian at the lighthouse, and Nev, Harding, and I are gonna find this dagger at the ritual site. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well, and have a care in your choices. These are the times in which legends are born, or slain. In this battle, I shall render whatever assistance I am able. Right. Let's move. Let's move. Boa Tá, aumentamos o elo com todo mundo Pegamos um codice Ganhamos uma conquistinha Beleza Você pode fazer isso, Lace Tem que ser feito Sinais de pressa A lâmina cantante É a missão, né? É a missão Não, Calil Nossa, imagina, dá no meio da cabeça da menina Eu deveria ter tomado o golpe Isso teria feito as coisas pioras Você não sabe isso Tudo que você tem são piores Estamos contra algo não familiar E trabalhando com mais rumores do que os fatos É claro, isso é tudo que eu tenho Eu deveria ter tomado o golpe Nós não deveríamos estar em um rosto Eu não estou Neve, eu não estou Eu não me culo você Ou Rook Ou alguém Então, você tem que ser Como você está funcionando? Eu tentava impedir o mundo Deixar do caos E agora pode ser Deixar do caos Deixar do caos Elven gods Escarem de sua prisão Solas está na sua cabeça E nós estamos Escrambando para descobrir O que fazer E o Varric? Varric sabia os riscos Ele sabia o que pode ser E nós ainda estamos Estando A luta não está Você sabe Eu gosto disso com você, Lace Você não parar de lutar Você põe para as respostas E ação E eu posso ficar Estar em perguntas Para sempre Bem, nós precisamos Alguém que pode Colocar os pedidos Deixar do caos Nós lutamos o desconhecido Exatamente Todos tem um papel Para jogar Varric nos juntas Por causa de nossas fortes Ele queria uma equipe Que ele poderia ser A equipe Nós temos que ser A equipe A equipe A equipe A equipe E nos fortes E nos fortes E nos fortes Eu acho Eu posso conseguir isso? Então vamos encontrar Solas A espécie A espécie Vai ser um começo Olha Um bom Olha Olha A espécie A espécie A espécie A espécie A espécie A espécie Se ele pegou, a gente vai dar um jeito nele, relaxa. Agora eu vou quebrar tudo quanto é coisa, já que dá recursos. Grande espalda escuridão, vem direto em nós! Temos que ir atrás desse gulho, vamos pegar esse gulho! Veja lá, aquele dispositivo mágico! Não tem mais nada, não tem... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Roupinha, 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 por favor, roupinha. Lampião, mano. Opa, um elmo. Deixa eu ver. Nossa, acabou com a beleza do meu bichinho. Não. Não, pelo amor. Nossa, que horrível. Podia ter um negócio para ocultar o... O elmo, será que não tem, não? O que é isso aqui? Ah, tem! Obrigado. Aê. Bem melhor assim, né? O rostinho dela, pá. Legal, 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 legal. Continua com os atributos e... Belíssima. A dagra Solis é especial. Eles podem ter sido traídos para ela. Qualquer que encontrou aquela ghoul? Deve ter vindo assim. E o cabelo, e o cabelo, e o cabelo, ó, ó. Certeza que ela... Opa! Certeza que ela usa Neutrox. Nossa, o reflexo foi bom agora, hein? Execute derrubadas. Terminador de abalo deles. Tá bom. Tá bom. Medidor de abalo. Sinta o abalo, meu amigo. Que legal. Que legal. Temos finalizadores, então. Caramba, Caliú. Caramba, Caliú. Take the shot. Aê. 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 Wow Oh, Shutdown Morreu E aí E aí E aí E aí aí E aí E aí E aí Oi Aí E aí E aí Abriu habilidades Vamos lá, mano. Vamos lá. Ou eu poderia vir pra cá? Não, tá bom. Tá bom assim. Vamos embora. Não? Tá, é lá. Mas como chegar lá? Aqui, claro, né? Aqui. 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 Ah, tá com aquele safado mesmo. e provavelmente há outro Sim Bem Ué Lá pra baixo Aqui mano Pronto Eu quero dizer que é gross Mas você não pode argumentar com resultados Sim Lâmina Da alvorada Não Da relva dourada Tá bom Bora Com A A A A A A A A A O que é isso? Vamos acabar com isso Abraço Opa Calma, se o caminho normal é pra cá Então deixa eu fuçar antes Cara, a movimentação dessa menina aqui é tão da hora Ó, tá vendo? Tem que fuçar Não dá pra ir direto no que o jogo tá pedindo, manjo Olha aí Do outro lado lá Bom trabalho Agora vamos ver o que está atrás da porta Tá vendo? Poderia ter ido direto e embora, mano Olha lá, ó Espadão longo brabo, manda Olha aí Olha lá É sobre isso, cara É sobre explorar, galera Estamos quase chegando na... Na perfeição aqui, cara É sobre explorar, galera É sobre explorar, galera É sobre explorar, galera Vamos lá. Essa é uma, agora para encontrar a outra. Cara, tudo vai acabar saindo aqui, mas mesmo assim... Vamos lá. Vamos lá. Bom trabalho, agora vamos ver o que está atrás da porta Oiêes, fragmento escuro Ó, beleza É isso Acaba meio que saindo no mesmo lugar Só para ter pegado a espada mesmo Vambora Opa, peraí Cara, eu tenho que pegar recurso, cara, em tudo quanto é lugar que eu puder Olha lá, pegamos o Cerni Venham, crianças Esse golpe aqui é muito ninja Já foi, né Estou ouvindo um barulho, mano Tipo uma contagem Ah, não é, mano É o pé da mina aqui, cara Que é de ferro Estou ouvindo plec, plec, plec Falei, mano, parece uma contagem que está rolando Olha lá Foi mal Foi mal, mano A mina pé de pirata ali Opa Ô, amigão, e aí? Sinta o power Já era Ô, serião, cara O jogo é bonito, galera Ô, meu Faltou a boneca se molhar só Mas do resto Ô, opa, opa, opa Ô, louco Ô, louco Olha esse traje, cara Que bonito, velho Vamos lá Cadê eu? Cadê eu? Ô É isso aí Isso aí Isso aí Gostei Cada hora está pegando um mais da hora Cada hora está pegando um mais da hora Mas é Como a Dori Dori, né, diria Temos que nadar Continue a nadar Então eu falo Continue a explorar Tem que explorar, velho As recompensas nesse jogo Pelo que eu estou percebendo São bem significativas Mas eu espero que ele ainda tenha a Daga Olha o cara da Daga lá O safado É um boss ainda Safado O safado Com a Sauri Com a Q-Fade Olha lá! Ah, não! Ah, não! Criador! Este é o Hymn Eternal! O Criador e a Proclamação! Este é o nosso Criador! Eu sou, Nós somos, Três de Cair, O que é isso, cara? Oh, louco! Oh, eu devia ter pegado a daga. O que é isso aqui? Ah, o poder novo dela, mano. Que doideira, mano. Eu não sei. Se inscreva no canal e ative o sininho. Cara, eu gostei Cara, eu estou tentando ... ... ... ... ... Qual é? Isso, vai embora. Opa! Vambora ele, não eu. Valeu. Vamos a frenar. Vamos a frenar. Vamos a frenar. Vamos a frenar. Poder. Tem mais, não tem nada. Vambora. Só bate no bicho. Oi. Essa... Essa daga. O que ela fez comigo? Não sei. Só sei que eu queria ter pego essa daga aí. Vamos falar sobre isso. Não sei o que ela fez com cima, hein? Foi louco. E ó. O peito tem falado, irmã. E agora a mágica do Dreadwell Stagger está escondida de mim. Fen Harrell meda uma vez mais. Se o Dreadwell está além de nosso acesso, nós devemos craftar outra. Mãe do Dreadwell Stagger está escondida de mim. E aí são os dois capeta que a gente tem que matar no final, com certeza. Dreadwell Stagger está escondida de mim. Um, algo assim? E ainda está com você? Sim, eu acho que é. Não pode ser possesão, pode? Eu confio. Dwarres não podem ser posses. Eles não se conectam ao Fade. Solas' Dagger criou esse evento. Mas como? Ou por que? Desculpe, Lace. Eu gostaria de ter respostas. Isso é um dom. Isso é um dom. Você deve estar orgulhoso. Mas eu não fiz nada para ganhar isso. Como eu poderia ser orgulhosa? Eu nem sei como isso aconteceu. É tudo um pouco estranho. Mas não em uma forma ruim. Eu me sinto... ...concrito... ...to... ...to... ...to a... ...to a... ...to a... ...segaste. Hoje do céu. As pessoas chamam de filha de filha. Somos nós chamamos que chamamos de filha de filha de filha. Alguns que temos que sentir filha de filha, cães, vejadas e caos na cães. Eu não fui um deles. Talvez... ...o que o Dagger criou algo algo escondido... Mas... ...ta isso é mais do que o filha de filha de filha de filha. Eu espero que você é certo, que isso é um dono. Eu seria um coração se causasse problemas. Harding, você estar aqui nunca é um problema. Sério? Eu não sei o que eu faria se você estiver aqui, para ser honesto. Isso é tão lindo. Obrigado. Eu, hum, me sinto o mesmo. Eu vou enviar a palavra para os Grey Wardens sobre a blight que nós vimos. E então eu vou se sentar. E nós precisamos mais respostas sobre o que os deuses estão planejando. Eu vou encontrar um lugar para relaxar e tentar acarar Solas no Fade. Boa sorte. Não tenta deixar ele chegar a você. Parece que nós finalmente estamos fazendo um processo. E eu não sei o que é meu novo magico, mas... Eu sei que parece... certo. Ok. Com seus olhos no Dreadwolf e os deuses caíram soltos, eles não podiam ver seus próprios demônios personales, vindo para os assustá-los. Harding disse que se sentia certo. Ela estava conectada com a pedra, com os titãs perdidos, e toda a história do Dwarven, com seus segredos escutados. Como isso poderia ser qualquer coisa que seja bom? Vai dar ruim. Ixi, já estou até vendo. Vai dar ruim. Aqui ele dá um resumo, né? Do que rolou. Eu acho que eu deveria encontrar algum lugar para tentar falar com Solas. Ah, mas espera aí. Ah... Cara, eu nem tinha notado que ela usava arco, velho. Boa. Boa, 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 boa. Tenho dois pontos de habilidade. Ou esse negócio... Cadê o negócio que ela liberou? Bom... Vamos focar nas paradas. Vamos embora. Agora as minhas habilidades. Vem para cá. Eu quero vir para cá, mano. Cara, tem tanta coisa legal para fazer. Beleza. Fale com o lobo temido. Encontre um lugar para falar com o Solas. Vamos. Vamos que eu estou curioso para saber o que esse cara... Eu sabia, mano. Ele não era ruim. Espera. Essa sala não estava lá antes. Eu não acho. Se eu não estiver enganado... Se eu entendi direito... O cara estava tentando fazer o bem, mano. Certo? E nós atrapalhamos e deu ruim. Sabia. O cara parecia ser legal. Neve ou Harding deve ter colocado o meu pacote aqui. Hum, faz sentido. É melhor lugar de dormir que na infirmaria. Eu acho que eu posso espiar alguns momentos para descargar minhas coisas. Que lugar da hora. Esse diário... Esse diário de... Cadê? O quê? Onde? Diversos. Eu preciso ler isso aqui. Onde? 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 Foi a coisa correta para fazer, mas isso levou o anton para o crôs. Eu provavelmente poderia ter feito mais poucas. Esse aqui deve ser um quarto pra nós, eu acho. É, eu acho que é o nosso quarto mesmo, a gente tá arrumando. Da hora. Estou tentando cumprir isso, história legal, mas não sou eu. Chega de ficar pensando. Opções de tatuagem. Escolher. Não. Estou tentando cumprir isso, isso aí. Eu não sei se eu vejo um cara de herói, mas é um cara que eu vejo muito. Tem alguns novos carros, alguns que aparecem no espelho, alguns que não. Mas Varick acredita em mim então, e ele acredita em mim agora. Eu posso fazer isso. Eu acho que foram todos, não, deve estar faltando um ainda. Tá mostrando ali que tá faltando um. Mas eu não tô vendo a opção. Opa! Não, cara, é aqui, mano. Ali, ó. Bons tempos. Meditar. Meditar. É isso mesmo. É isso mesmo. É. É. Eu lembro. Meditar. E. E o que história devemos contar agora? Eu preciso saber o que os deuses estão planejando. Você está pedindo o conhecimento que nenhum mortal no mundo está privado. Se eu for compartilhar com você, eu preciso saber o que você é o melhor pessoa para liderar a luta contra Alganan e Gerenayn. Eu não estou em cargo de todos. Eu estou apenas liderando a minha pequena equipe até o Varric voltar ao seu lado. Eu entendo o seu medo. Declarei você o líder, e outros podem pensar que você é o poder-hungry. Não melhor do que os que você opõe. Eu não disse que eu era medo. Em Próx, eu tive que lidar com a Antam invasion. Uma noite, eu vi uma unidade que se preparasse para transportar os prisiones para outra cidade. Foi muito grande para nós nos hid. Mas você fez isso de qualquer forma, usando um técnico para confiar os prisiones e liberar os prisiones. Como você sabe isso? Você helped Varric pursue me for a melhor parte de um ano. É seria um mal de não saber saber quem estava me procurando. Então você sabe que eu não estou interessado em um título de fantástico. Mas quando algo precisa fazer, eu faço isso. Eu acho que eu não estava tão diferente quando eu comecei. Comecei o que? Minha rebelião contra os Evonuris. Os Elven Gods, como você chama eles. Eles desejam reclamar o seu dominio sobre este mundo. Para acompá-se isso, eles precisam de dois coisas. Primeiro, o Blight. O que existe neste mundo é um fragmento de seu poder. O resto é emprisono. Até que eles o lançarem. Deixa eu ver aqui mais. Por que corromper o mundo? Eu não entendo. Elganon e Gilanein were Elves como você, certo? Por que eles gostariam de Blight o mundo? É minha culpa. Como o Dread Wolf, eu era um thornado em seu lado. Quando meus esforços fortaleceram o seu poder sobre os Elvenos, eles se tornaram frustrados, então desesperados. E viraram para a Blight. Quando a Corrupção tomou holda de eles, eles estavam blindos ao seu horror. Era apenas uma outra força de poder para eles. Agora eles iriam o mundo sem hesitação, e chamam nós para trás e falsos para oposá-los. Mas nós podemos impedir eles de liberar a Blight, certo? Eles precisarão de pierce a vela para alcançar a prisão da Blight. Minha Lirium Dagger é um dos poucos artefatos capazes de fazer isso. Nós já recuperamos ele do site de ritual. Excelente. Então eles precisarão de fazer o seu próprio. Isso vai dar você tempo. Você disse que os deus precisam de duas coisas, e a Blight é a primeira? O que é a segunda? Fala-los. Eles se chamam de deus. E o que é um deus sem os deus que cantam os deus? Você acha que eles queriam os Elves de volta? Eu não acho que os Elvenos vão se abençarem a blighted, murderous monstros. Acrediado. Alganan e Gelinane care um pouco para os Elves. Eles vão encontrar os deus deus que precisam de poder. Tyrantes e burros. Os deus e os corruptos, A armadura dele é muito louca, né? O Veravás, o Lighthouse Soluvian, pode levar você de qualquer lugar. Se você misture seus segredos. Você fez isso? Não ainda, mas nós temos um dos Veiljumpers que trabalham sobre isso. Ela vai ter que se arrumar, e vamos ver como vai. Sim. Eu acho que nós vamos. E quando você fala com Varick, por favor, diga-lhe que eu... ...me desculpe o que aconteceu. Cara, então eu acho que a gente vai voltar aqui de tempo em tempo. Olha lá. Você já criou novas aparel... Opa, como é que é? Isso aqui me soou legal, hein? Como é que é? Nossa, cara. E o que eu preciso fazer para usar essas... Nossa. Irmão. Cara, é muito traje. Cacetada. Ô, louco, cara. É muito traje. Não faço ideia... Onde eu vou achar todas essas coisas aqui. Mas não tenho dúvidas de que vou atrás. Ah, me conheço, pô. Caramba. Dá para trocar a roupa de baixo também. Podia deixar a gente ver, né, mano? Não deixa a gente ver, mas, ó. Tem muito elmo. Muita espada. Nossa, eu vou atrás de tudo. Ah, vou. E a mesma coisa deles também. Dá para dar uma espiada. Só que está tudo bloqueado. Legal, 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 legal. Mudar decoração. Tá, põe aí. Vamos lá. Tem que falar com o Varric. Já deve ter acordado. Olha ele. Então, Solas tolde a verdade sobre os deuses. Você ouviu? É ruim, Varric. Se você já viu Demeter's crossing. A equipe precisa agir rápido. E não pode fazer isso com eu, me levando de uma cama. Você tem que tomar ponto nisso. Eu não posso fazer o que você faz. Eu não tenho que fazer o que você faz. Eu não tenho que fazer o que eu faço. Você só precisa fazer isso. Rook, quando eu coloquei esse time together, o que eu procurarei? Um detecido para encontrar o Dread Wolf, e um scout para nos dar o leio de terra. Exatamente as pessoas que ele esperava que eu me recruti. Disciplinado. Predictável. E aí, você. Lembra quando nós nos conhecemos, garoto? Eu assisti você pegar um entanto de patrol em Treviso. Eles te abençam de 20 para 1. Eles estavam desconfidentes. Eu me levou a vantagem. Que ninguém mais fez. Crôs não aprecia o calor que trouxe, mas você tem um negócio, garoto. Por que? Falei um caminho através da maldia que eu já vi. Com um plano que ninguém esperava. No melhor dia da sua vida, Solas não iria ver você, Rook. E não se preocupe. Eu ainda estaria aqui para falar se você precisar de mim. Tem algo. Você disse sobre mim falando com Solas e o Fade? Eu tive algumas boas argumentas com Chuckles no dia. Eu não imagino estar com ele na minha cabeça. Mas como você está se sentindo sobre isso? Eu acho... é. Não importa como eu me sinto sobre isso. Nós não podemos parar os deus sem o que ele sabe. E aí você vai. Você não precisa amar ele para lidar com ele. Ele também me pediu para te dizer que ele agressa o que aconteceu. Te agressa, eu quero dizer. Chuckles é sensível. Ele poderia arruinar o mundo. Ele poderia arruinar o mundo. E a coisa que o que ele fazia cria é uma flor de uma flor com pedaços negros. Quando eu passei no site Ritual, eu tive que fazer uma chamada sobre quem veio com mim para pôr essa estatua. Foi a primeira decisão que eu fiz para lidar com essa equipe, e o Harding me desculpe por causa disso. Você fez uma decisão com a melhor informação que você teve. Às vezes você faz isso, e as pessoas acabam de desculpe. Ou pior. O que você teria feito? O que eu teria feito? Provavelmente me derrubou e falhou para parar o ritual se você não entrou. Um bom líder não é alguém que nunca faz erros. É alguém que admitiu quando eles fazem um. É assim que você ganha confiança. Eu vou deixar você ter um desculpe. Você vai ficar bem, Rook. Ei, uma última coisa antes de você ir. Eu estou arrumando o meu cérebro pensando em contatos que nos ajudam com esses deuses. Você tem alguma ideia? Nada. Mas ser um líder não é sobre ter todas as respostas você mesmo. É sobre saber quem faz. Nev tem conexões com um mundo inteiro que o Harding e eu não sabemos. Pode ser worth conversar com ela. Vamos fazer. Obrigado, Farrak. Qualquer tempo. Cara, esse maluco é muito gente boa, né? Você pode parar de brincar sobre mim. Vá ver o que os outros estão a fazer. Beleza. Opa! Acho que esse baú se perdeu no Immaterial. E alguém o trouxe. Opa! O que é que tem? Esse jogo está me acostumando mal, mano. Com as roupinhas. Ô, meu. Pera aí. Cadê? Ih, cara. Será que é uma roupa que não serve para mim? Não. Oficina. Aprimorar seu equipamento. Ah, olha aí. Aprimorar seu equipamento na oficina da entidade aumenta os atributos de um item. Encontrar outra versão de um item existente ou comprar outro comercial aumentará os atributos. Interessante. Aqui a gente não tem nada que possamos... Deixa eu ver aqui. Não temos mesmo. Cara, para quem foi aquilo? Eu juro que eu recebi uns trajes aqui, bicho. Ô, jogo. Será que não servia no meu boneco, mano? Era para o outro? Ou aquilo liberou para eu poder comprar em algum lugar? Esse par deve ser, né? Ei, Nef. Oi, Wisps. Sim, eles ainda estão aqui. Mas você está aqui para o Leeds. Você quer os atributos para procurar os deuses? Eu tenho lugares para procurar, se nós podemos chegar em algum lugar para Arlathan. Valora está trabalhando sobre isso. O que você tem? Vamos começar com os ângulos que sabemos. Os deuses são corrompidos magicos personificados. Quem nós escolhemos para lutar com isso? Primeiro, os Antívan Crows. Nós temos você. Mas se um assassin é bom... Por que não, você tem alguém em mente? Você é o mais esperado mago-cador. O demônio de Virantium. Tá? Um especialista? Entre os dois de nós, talvez nós podemos encontrar uma desigualdade de perigência. Aqui está esperança. O demônio tem o nome de seu nome, levando as magas de Veneratoria. Há poucas histórias recentes anos, mas os seus bossos sabiam. Os Talons? Eles vão me dar um oito. Se você quiser olhar para o outro lado... Eu vou arrumar uma reunião. O que mais? Um passeio para casa. Vem para o Minrathis. A capital, a cidade e o coração da Tevinter. Um empate de magas que conhece uma coisa ou duas sobre magia corrupta. Tevinter Authority... Não vai ajudar e não pode ser confiado. O que é por isso que nós falamos com os Shadow Dragons. Eles são um grupo de resistência que luta contra os esclavos, magia de sangue e corrupção imperial. Eles têm olhos e olhos em todos os lugares, incluindo o meu. Se os deuses entraram no empate, nós poderíamos ter algo. Além disso, eu lhe dou um update. Tá. Mais? São da classe maga, não, voltar. Amizade sua, amizade nossa, boa. Essas pessoas são ótimas. Eu quero dizer, se eles são algo como você... Não, ninguém é tão bom como eles parecem. Mas eles tentaram. Então, nós conversamos com os crôs em Antívia e os Shadow Dragons em Minrathis. Eu não gostaria de ver com a minha região, se Belar está pronta para nós. Sim. Devemos ver como as coisas estão indo. Beleza. Deixa eu só dar uma olhada no mapa. Que o mapa nos... Ah, lá, ó. Sempre tem... Coisas que dá para a gente fazer antes. E que tem timing, né? Tem tempo. Pô, mas é aquele elmo, aquelas coisas que eu peguei, velho. Pô. Não entendi o que foi aquilo. Depois eu vou ter que voltar o vídeo para ver. E aí, eu vou ter que... Eu só tenho que... E aí, eu vou ter que ir. E aí, eu vou ter que ir. E aí, eu vou ter que ir. E aí, eu vou ter que pensar. E aí, eu vou ter que ir. 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 留-me atrás, caso ele não se feche. Boa ponto. Só diga-nos quando você está pronto para ir, Rook. E então, nós podemos descobrir o que está acontecendo. Beleza Vamos Vou embaçar não, vambora Ó, editar grupo, cara, olha que legal Dá pra colocar os personagens que vão com a gente na missão No momento nós só temos as três mesmo, então não tem muito o que fazer, né? Mas provavelmente vai chegar aí, ó, mais quatro Bacana Tá, vambora É essa galera mesmo, não tem o que fazer, vambora Olá, de novo? Quem é você? Um empreendedor I go where I am needed, dweller Now, I am here And where is here? The crossroads Caramba Caramba The Evanuris hunger for the crossroads Their influence is spreading Light Light Death Madness They send their minions to claim this place The crossroads is in a time of need, dweller I cannot protect you Beleza Vem cá Vem cá Eu não tinha trocado Mantenha essa Cara, eu ainda tô confuso quanto a... As coisas que eu acabei de ver, mano, que a gente pegou Que droga Mais pra frente A gente vai descobrir Provavelmente Opa Editar grupo Não, não, não Mapa Mapa Antes de ir pro lugar que a gente tem que ir Eu quero explorar O que significa que nós podemos fazer algo real bom aqui Não O que que é isso aqui? Nada Opa Sempre tem alguma coisa Eita, mano Então, você pode nos levar para as outras islãs É o cara o ante É o cara o ante Eu vou pegar isso como um sim As correntes profissionais Os espíritos aqui foram dirigidos Eita, mano É o cara o ante Eita, mano Eita, mano É o cara o ante Dá pra trocar uma ideia com essa galera aqui ou não? Não. Vamos lá, vamos lá. Fora mim. Boa. Quem que tá metendo a magia em mim? Foi. Se é. O caminho pode ser fechado. Traz o que os deuses têm escutado. Explorando um pouco. Eu acho que é um lugar que a gente vai explorar muito aqui. Só que vai ter backtracking, né? O que é? O que é? O que é? O que é? O que eu tenho que verá nessa ilha. Carregue o campeonato e fechamos sua essência. Esse caminho vai abrir pra você. Tu vai ter que vencer alguém então. O que é isso? . . . . . baú diferente tá, ganhamos uma roupa pra herd ó, é isso aí mano, a treta tá comendo lá embaixo ó lá tá, tá, tá óg... ó, é que... ó, é que... ó, é que... ó, é que tente o que estão procurando Kê Bordes ó! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, tomei de besta. Caramba, Kalil. Morreu. Olha aí. É disso que eu tô falando. Ó, tá batendo treta aqui embaixo. Não é. É ali embaixo. Vamos seguir o roteiro. Vamos lá. Caramba, é um monte. Será que são lugares tão grandes quanto as fases anteriores ou é mais de boa? Bom, vamos descobrir. Eu acho que esses daqui tá fechado. É. Esses daqui a gente pode mexer, mas naqueles dois lá eu acho que dá. Mano, pede pra eu abrir. Missão. Já tô numa missão, cara. Ó. Fale com os corvos para encontrar o mata-magos. Viaje pra Treviso por meio da encruzilhada. E eu só posso levar uma pessoa? Corvo antivo. Eu não olhei, hein? Tá, pera um pouquinho. Vamos ver a outra. Eu acho que isso aqui é a história da classe do personagem, né? Entra em contato com os dragões das sombras. Você é o quê? Pera aí. Ah, a neve é essencial pra missão. Cara, eu vou primeiro nessa daqui. Eu achei interessante esse negócio do corvo. Bora ver. Treviso. Uma das melhores cidades em Antívia. Now living under occupation. Eu vou arrangir um de uma de meus amigos para nos conhecer. Você conseguiu. Você conseguiu. Eu hear você ir por Rooka esses dias. É bom ver você. Meet Andara Thea, de Houskantori. Não precisa ser formal com amigos. Thea, por favor. Come. Viago is gathering the others. He's happy you're home. I doubt that. Trust me. He complains more when you're not around. The documents, sir. It's all there. Slowly. Have your papers in order next time. Of course. Yes. Maravá Satin Kata. Minhas amigas vêm conosco. Os soldados de Antam se tornaram a casa aqui. Nós temos sufrido a sua companhia por muito tempo. Os Antam se tornaram um inimigo na sua guerra com Tevinter. Comerciante. Alguns se tornaram aqui em vez. Antívao era rica. Comerciante. Comerciante. E não tem uma arma de guarda para lhe parar. Espera aí, moça. Que agora eu achei um negócio interessante aqui. Nós temos todas as medias aqui. Para todas as pessoas. Você precisa de qualquer coisa para a sua conforto? Você deixa a Thea saber. Eu só estou fuçando, moça. Eu queria achar um ferreiro aqui. Brabo. Você foi para a pesquisa. Eu gosto de ver o Treviso se tornou. Essa ocupação não vai durar. Os Antívanos restam. E um dia, eu vou ver um pedaço através de todos os tirantes. Brabo. We have arrived. A casino? The Cantori Diamond. Did you finish that contract? To stop the Dread Wolf? Hello, Viago. And... It's complicated. How many times do I have to tell you? Crows always finish the job. We just can't take initiative, right? My running with the aunt time taught me that. Don't let him scold you too much. Vi was worried about you. Rook. This is Katarina de la Morte. The first talon. I'm honoured. Which makes you... Hilario de la Morte. Her grandson. What brings you here? Right. My target is a pair of elven gods. Or that's what they call themselves. They're ancient, blighted mages. I need our best. The man who brought blood mages and Venatori to their knees. Lucanus. Lucanus. My grandson. They called him the demon of Vyrantium. He was the one who did those jobs. Sounds like there's more to it. Lucanus de la Morte is dead. He was killed a year ago now. What I say doesn't leave this room. The body our people brought back was not my grandson. It was dressed in his clothing. But it had been altered with blood magic to half his face. My cousin is still alive. And you didn't think to tell me? His ship was attacked. We knew someone sold him out. So you kept your suspicions to yourself. But you've brought it up now. Why? I've had eyes on the Venatori ever since they took my grandson from me. They were hunting your dread wolf. And what you did to his ritual threw them into disarray. They made mistakes. And now I have a location. The Oshuri. Where the demon of Vyrantium is kept. Find this Oshuri. Free, Lucanus. You'll have your God-killer. And I'll have my grandson. Justo. É justo. Vamos lá. Come. Catarina arranged the boat. One of our mates will meet us there. Eu acho que essa cidade aqui. Tá usando o raio traço, véi. Vamos ver isso aqui. F pods o raio traço, véi. Ah coi... Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Aqui? Onde vai? Você vai manter uma prisão normal? Ou que você poderia guardar o demônio do Parantheon? O Oshiro está dentro do mar. O que eu aprendi há poucos minutos. Dentro do... Oh, isso vai ser incrível. Você não está feliz. Está quase lá. Vou tirar você. Caterina mantém isso de você. Você seria? Lucanis é família. Talvez ela pensava que eu ia agir com a raça se significasse salvá-lo. E agora... Quem pode salvar se ainda está vivo? Aí. Você levou o barco. Você vem conosco? É possível que nós estávamos assistindo. Se todos nós desapareceram do escuro... Você joga o herói do herói. Eu conheço Treviso. Se nós temos uma tal... Eu tenho uma melhor chance de distrair o seu interesse. 12. O que é que fazemos? E ou O. Não há desejo de destruir. Eu me deixei! Não há 그렇죠... Um, tudo bem! Um, tudo bem! Um, tudo bem! Um, tudo bem! Um! Alguém ou algo já levou as guardas. Eu não consigo decidir se isso é bom ou ruim, mas nós temos um demon para encontrar. Algumas ideias? Nós estamos meio que em um lugar debaixo d'água. Meio não. É. Olha lá. Que doido. Então, esta é a Ossuary. Esta não parece como qualquer prisão que eu vejo. Opa. Cara, olha este lugar. Vamos lá. Ah. Algum lugar está sob a água. E caindo. Isso parece realmente seguro. Eu não acredito que tudo isso está sob a água. Se os encampamentos que contêm este lugar nunca falaram. Nós realmente precisamos de outro assassinato? Nós já temos você. E você é ótimo. Nós estamos tentando matar os deus, Harding. Nós vamos precisar de um monte de刀. É isso aí. Então, calma. Vai ter treta, certeza. Boa. Não, não podemos usar mão de obra escravizada para isso, todos já serviram de cobaia, tá. Era isso mesmo? Ah, tem mais. Boa. Boa. Não temos que lutar. Estamos aqui apenas para Lucanus Delamore. Prontos. Bratihale, dragão de mistério. Lusacan, dragão de noite. A tua fã. Boa. Boa. Estou comendo que você é a razão de que estamos aqui. Quem é você? Quem te enviou? Meu nome é Rook. Como é o Deriva? Eu estou aqui para trazer você para casa. Como é o Deriva? Você é um crow. Você não está esperando uma rescata. Eu não estava esperando... O que é que era. Rook. Ele é possuído por um demon. É complicado. Caterina promisou-nos como um mage-killer, se tivéssemos você fora daqui. Eu ainda posso trabalhar. Boa. Porque eu tenho certeza que mais Venetoria estão no caminho. Nós temos que irmos. Eles têm um vaso de meu sangue. Eles podem usar para me controlar. Eu não posso deixar em suas mãos. E... Eu tive um contrato quando fui capturada. Um dos meus objetivos é aqui. Calivan. Você sabe o que isso significa? Crows não rompem contrato. Ah, claro, né? A gente vai ajudar então. Bora, vamo. Deixa eu fazer um teste, galera. Ah, não tem essa opção. Aqui, ó. Tá bom. Olha só. Tá bom. E aí tá bom. Galiban, o guardião de prisão. O que nós encontramos? Mages, minha especialidade. Opa! Será que ele vai acabar se tornando aliado depois? Provavelmente, né? O cara parece ser bom. Chave pra onde? Pra cá. O que aconteceu aqui? Eles se tornam com magia de sangue e chamam o que podem do outro lado. Qualquer espírito pode se tornar um demon. Zara não lhe deu uma escolha. Zara? Zara Renata. Tem algum lugar mais alto alto, mas eu não sei. Esse lugar é ela. Tá bom. Tá bom. Não. Zara Renata Opa Ah, vou ter que trazer um negócio pra caminhar aqui Tudo bem Oh, agora eu posso usar o poder dele, boa Já virou um aliado, já Abraço Ah, olha você aqui Você vai me ajudar nas paradas que eu não consigo Venha Nada Então, a vial de sangue que o Venatori tomou de você É para a magia de sangue, para controlar a mim e o demôn Ok Ok Vai lá, cara O que? O demônio tirou tudo isso da morte? Eu sou tão surpreso como você Você fez barulhinho, pode ser tempo, né? Dessa vez pode ser tempo de verdade Eles estão lutando? Mas os Venatori fizeram todos esses monstros, não é? O sangue, eles nunca viram Zara consegue somar os inimigos que ela quiser Mas eles vão vir aqui Receba Não é? Não é? Não é? Zara Renata Achei legal esse nome Zara Renata BAUZÃO BAUZÃO Sempre bom Seja para mim Seja para mim Vai Aí É para mim Nossa Maluco Tá Ok, agora ficou bonito Ó Corvona É É Isso aqui ficou bom Carlyver Estra E Você dissera que ele seria o que är preso A Ele é Mesmo Ela é Ele Mãos E Ele inwerk ソdras Da Os ne Irmãos, não me perdão. Tô diminuindo tanta coisa, mano. O agulho ainda não vai, mano. Eu aumento algumas coisinhas só aqui, pra ver o que que ele responde. Tipo, tá caindo muito FPS, cara. Não sei se vocês estão acompanhando ali do lado, mas, nossa, vocês estão me incomodando demais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! Tchau! Olha o bagulho rachando ali, ó Tchau! Tchau! Cara, que bicho chato, mano Tchau! Tchau! Venha, cadê? Tá ali Tem dois Tem dois ainda, mano Uh! Um Elmo, valeu a pena Tá, não dá pra ver ele aqui Mas... Se eu soltar isso aqui Nossa, que Elmo feio, mano Jamais usarei Tira aqui Aí Não Não, é pra tirar, mano Aí Negócio feio Tem dois Oh, esse cara AAAAAAAA! Eu não gosto disso. Nós não temos muito tempo. Esse caminho, há uma ferramenta. Lá de caminho. Cara, eu acho que isso tem tempo mesmo. Não dá pra ficar vacilando ali não. Caralho velho, 15 fps, vocês viram? Não dá pra ficar vacilando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.